No futebol brasileiro, o torcedor ele adora definir obrigações. Como assim, Thiago? Pô, direto a gente vê faixas de ser campeão de não sei o que, obrigação, ganhar de não sei quem, obrigação. Às vezes esse tipo de pensamento vai até para os jogadores, né? É, foi assim que saiu um dos áudios mais famosos do futebol brasileiro, que é o famoso Bom dia, Zezé, tudo bem, cara? Lá do Thiago Neves falando que era obrigação ganhar no CSA. Ah, eu não acredito muito nisso, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não acredito muito nisso. Eu acho que no futebol, quando se fala que algum time tem obrigação de ganhar do outro, é soberbo. É, assim, é fugir de uma humildade ali quase que necessária para você se manter competitivo no jogo. O Atlético, pô, se tu pegar os 20 times de Série A, não tem obrigação de ganhar de ninguém. Mas tem obrigação nos 38 jogos de se manter forte, competitivo, disputando cada bola, fazendo o seu melhor. Aí, naturalmente, as vitórias vão aparecer. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque mesmo não tendo obrigações, eu acho que a temporada 2023 do Atlético, a temporada 2023, ela vai começar em 2022. Já que daqui a duas semanas o Atlético tá começando seus trabalhos nessa reapresentação, a gente vai ver o Atlético com mais responsabilidade em 2023 do que teve em 2022. E o dos grandes responsáveis por o Atlético ter mais responsabilidade é o próprio Atlético. Eu vou explicar pra vocês, mas antes eu vou mandar um salve pra KTO, Evolução Pisos e United Gym, lembrando que estamos em época de Copa do Mundo. Tô acabando de ver aqui Japão e Espanha, meu Deus, essa Copa tá demais, cara, não deixa de apostar na KTO. Usando o código 3 pontos, você tem acesso às melhores odds, aos melhores mercados e ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito pra aquela odd mais complicadinha. Tu aproveita, pô, bota o caminho do Brasil todo até a final, faz o jogo que você tiver que fazer, beleza? E, obviamente, mandar um salve aqui pro meu irmão Arno Bach, que tá com curso de networking dele. Se você quer se posicionar melhor na sua vida pessoal e profissional também, principalmente profissional, o Arno tem certeza que pode te ajudar. Seguinte, rapaziada, por que o Atlético tem mais responsabilidade? 2022 foi um ano de altos e baixos, mas quando muita coisa é definida como responsabilidade, é no começo da temporada. E no começo da temporada, o Atlético ainda tava embaixo. Então, assim, a gente tinha um desenho de temporada na nossa cabeça. Algumas coisas foram surpresas positivas, assim, outras não. Então, se você parar pra pensar, a campanha da Libertadores é uma surpresa positiva. Eu tinha muito uma ideia de romper a maldição ali das oitavas de final, que o Atlético vinha batendo na tecla da 100 desde 2005. O Atlético teve algumas participações em Libertadores ou caiu na fase de grupos, como foi em 2014, ou caiu nas oitavas, como foi em 2017, 2019 e 2020. Foi isso? Então, assim, era um objetivo, mas o Atlético superou bastante esse objetivo. Tanto que repetiu sua melhor campanha na história da Libertadores, batendo uma final numa campanha gigantesca. A gente não pode ignorar isso, sabe? A campanha do Atlético na Libertadores foi uma campanha muito acima da expectativa. Só que essa expectativa superada, ela gera mais expectativa. Pô, se o time de 2022 ainda é imaturo, ainda sem entrosamento, um time que em 2023 ainda pode ter reforços importantes, que a gente ainda não sabe qual são, mas pode ter. Se o time de 2022 chegou, o time de 2023 pode chegar também. Olha como você já cria uma responsabilidade. Olha como você já cria uma pressão involuntariamente. E lembrando, assim, se tu para pra pensar, se tu para pra concluir, o Atlético, ele supera algumas barreiras importantes. Ao se classificar ali e chegar numa final, o Atlético não era pra estar naquela final. Se tu para pra pensar. O desenho óbvio era o Palmeiras, sabe? Se tu para pra pensar, até nas quartas de final existia uma disputa muito equilibrada ali com os estudiantes. Mas o Atlético, como eu falei, foi se superando, foi fazendo uma campanha fantástica e acaba chegando numa posição que poucos esperavam. E é interessante ter essa percepção, né? Que outros times tinham, não é mais responsabilidade, mas talvez um pouquinho mais de chance numa avaliação inicial da competição, sabe? Pô, o Palmeiras era bicampeão. 20 jogos sem perder fora de casa na Libertadores. A gente vai lá, porra, na Arena da Baixada. A Arena é foda, né, cara? Vamos ser sinceros. A Arena da Baixada, ela é braba demais. Braba demais. Então, assim, isso já era uma responsabilidade. Isso que a gente tá falando de uma campanha boa. Mas se tu pegar as campanhas que a gente não foi tão longe, elas também geram uma responsabilidade. O Campeonato Paranaense, por exemplo. O Atlético ainda opta de usar o grupo principal no Campeonato Paranaense. O que isso significa? Isso significa que, cara, não vai ser possível que a gente utilize o time principal e não seja campeão, pô. Ah, Thiago, mas tem o Coxa, tem que respeitar a rivalidade. Beleza. O Coxa foi campeão esse ano, quando a gente ainda tava com o time misto ali. E já foi uma eliminação doída, levando em consideração que os jogadores que jogaram já nos botavam ali no equilíbrio muito grande ou até superior ao time do Coxa. Mas esse ano, jogando com o time principal, o torcedor, ele tem na cabeça dele que não dá pra tropeçar novamente. O Atlético já não ganha o estadual duas temporadas. Uma eliminação ridícula pro Cascavel e outra eliminação complicada ali pro Coxa. Então, em 2023, o Campeonato Estadual, ele tá numa situação assim. Se o Atlético ganhar, não fez mais que obrigação. E se o Atlético não ganhar, vai ser mais um resultado frustrante. E começar a temporada com resultado frustrante, não é o melhor dos caminhos. Não é o melhor dos mundos, sabe? Ainda mais que você vai tá começando também um trabalho com o Paulo Turro. Ainda mais que você vai tá começando uma jornada de um cara mais inexperiente. De um cara que, assim, precisa ainda do apoio, do auxílio do torcedor do Atlético. O Paulo Turro precisa. A realidade é essa. Se a gente for botar na ponta do lápis assim, o Turro é um cara que, porra, velho, vamos ser sinceros. É a primeira grande oportunidade dele. Então, se ele não tiver o apoio da torcida, se ele não tiver um pouco ali do torcedor do Atlético ao lado dele, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Aí a gente fala também de campeonatos que a gente foi ali na média. Por exemplo, a Copa do Brasil. Parar nas quartas de final contra o Flamengo, eu achei uma boa campanha. Aquele Flamengo, naquele momento, era um time no auge técnico, era um time no auge físico. Estava jogando tudo e mais um pouco. E com toda a certeza do mundo, o Atlético foi o time que mais dificultou a vida deles. O Atlético criou um cenário ali para o Flamengo que, assim, eu separei o jogo em quatro. O primeiro e o segundo tempo do primeiro jogo, o primeiro e o segundo tempo do segundo jogo. O Flamengo só foi resolver o jogo no segundo tempo do segundo jogo. Assim, nem a final eu acho que, de certa forma, foi tão complicada para o Flamengo. Então... Eu acho que foi uma boa campanha. Mas a tendência é a gente avançar. Obviamente, depende do desenho ali, mas voltar a frequentar uma semifinal, voltar a frequentar uma final. O Atlético, assim, é uma posição legal ficar entre os oito? É. Mas o Atlético tem que mirar, pelo menos, ficar entre os quatro. Pelo menos, ficar ali entre os dois melhores times. Eu acho que é um sinal que você, querendo ou não, se manteve ali um time copeiro. Se manteve um time que sabe disputar esse tipo de jogo, sabe? Que se sente à vontade disputando esse tipo de jogo. Então, é mais uma responsabilidade. A eliminação do Atlético contra o Flamengo está na cabeça do torcedor. Querendo ou não ali, foi uma eliminação frustrante ao ponto de a gente entender que a gente poderia ter entregue mais. E no campeonato brasileiro, que é o último jogo desse calendário, eu sinto que o Atlético, ele... Assim, se repetir a campanha, tá bom. Sexto lugar ali, classificação direta pra Libertadores e tudo mais. Mas, é uma responsabilidade. Não foi simples a campanha que o Atlético teve esse ano no campeonato brasileiro. Não foi uma campanha fácil. Muito pelo contrário. Foi uma campanha complexa. Foi uma campanha de muitos altos e baixos. Foi uma campanha que o Atlético, ele precisou suar sangue no último jogo pra se classificar. Então, assim, a temporada 2022, quando a gente bota na ponta do lápis em questão de resultado, a gente vê como ela foi positiva. E a gente vê também como em 2023 vai ter que se trabalhar muito pra que os resultados sejam repetidos. A manutenção de uma comissão técnica, a manutenção da maioria de um grupo, é super positiva. É super positivo. Super mesmo. Mas, não é isso que basta. Você precisa ter um elenco motivado, ter um elenco tendo a ambição de voltar a conquistar títulos, de voltar a fazer campanhas até de um destaque maior. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.